Saudações, eu sou o Android, nesse vídeo eu vou fazer, respondendo os inscritos, lembrando que as perguntas foram feitas na aba comunidade e não nos vídeos. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Carlos do Flamingo, aqui são as minhas perguntas. Se tudo que vai volta, por que meu tio não voltou? O Goku poderia destruir um planeta? Você prefere fazer os piores que invente do canal? Ben 10 Classics vs Ben 10 Reboots, por favor, não fale resultado pra ver um vídeo seu. Gostou das minhas perguntas? Vixe, em relação ao seu tio, eu não sei. Sim, o Goku consegue destruir um planeta, mas com energia, ou seja, os ataques baseados em Ki conseguem sim destruir planetas. Agora, fisicamente falando, o Goku não consegue destruir o planeta com ataques físicos. Não, o planeta do Senhor Kaiô não é prova, porque apesar de ter uma gravidade maior, a densidade dela é bem menor que a Terra por causa do seu diâmetro e anel. E aquele momento que o Bios destruiu metade de um planeta, ou o Frieza explodiu a Terra, foi com energia e não com força bruta. Como que eu sei? Porque simplesmente em Dragon Ball, qualquer coisa destruída em força bruta gera uma onda incolor. Agora, quando tem energia, acaba sendo uma onda com cor. Eu pretendo não fazer os piores quem ganha, tá bom, eu não vou te falar o resultado, e sim, eu gostei das suas perguntas. Coringa Vader, estou planejando uma história, ainda não sei se vai ser livro ou história em quadrinhos, e como ela se passa no multiverso. Eu estava pensando em não colocar humanos na trama, e se colocar humanos seriam poucos, e ao invés disso, colocar os personagens principais como sendo de espécies humanoides. Alguns podem nem ser humanoides, de diversas dimensões e realidades diferentes, quase como se fosse um Star Wars, só que no ponto de vista dos aliens. O que você achou da ideia? Achei bem interessante e eu gostaria de ver o desenvolvimento dessa história. Chama, qual cena você achou desnecessária nos filmes? Você gosta de combinação de várias comidas? Na sua opinião, qual é o melhor desenho da Warner e da Marvel? Qual referência de jogos, super-heróis, entre outros, você queria ver nos desenhos? Se você encontrasse Omnitrix, qual nome você daria para os aliens? Qual foi o pior clickbait que você caiu? Você gosta de youtubers de animação? Já pensou em ter um canal de live? Qual desenho você acha que deveria ser mais valorizado e aceito pela crítica? Qual o pior e melhor desenho da sua infância? Uma cena que eu acho muito desnecessária é aquela cena de sexo da criatura com a menina lá da forma da água. Eu não curto muito combinar comida porque eu sou bem chato para comer. O melhor desenho da Warner, na minha opinião, é, sei lá, o Jovens Titãs. Agora, da Marvel, talvez, Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, apesar de eu também gostar bastante do espetacular Homem-Aranha. Uma referência de jogo que eu ia gostar pra caramba é o Digimon, porque, tipo, tem muita referência de Pokémon, mas não tem tantas referências de Digimon ou do próprio GTA. E de quadrinhos, sei lá, o Doutrinador, tanto que se eu fizer algum desenho, eu vou botar uma referência do Doutrinador e dane-se. Eu não pensei muito nos nomes de alien, mas esse tema é muito bom, tanto que eu tô pretendendo fazer um vídeo, mas o que eu pensei agora, sei lá, eu chamaria o Ultra-T de Techno Over. Um dos piores clickbaits que eu caí foi aquele de exploração urbana, de ir em casa abandonada, falando, opa, nós vimos fantasma, e na Tubi tava uma imagem de um monstro todo feio, bizarro, mas depois eu descobri que não tinha fantasma nenhum, e por coincidência, eu vi um vídeo de efeito, uma que acho acusada, não lembra agora, do filme Mama, que a criatura era exatamente igual da Tubi. Eu gosto de youtuber de animação, apesar de ele seguir uma zona de conforto, eu até penso em fazer um canal de live, só que eu fico pensando, eu vou falar sobre o quê? Eu acho que um desenho que deveria ser bem mais valorizado é o Batman. Um desenho da minha infância que eu não gostava é a vaca e o frango, e eu sou o máximo. Agora um desenho de infância que eu gosto pra caramba, só pra não falar bem 10, eu vou dizer outra coisa, sei lá, KMD. Kaique Teles, quais são as vantagens e desvantagens de ser imortal? OBS, eu já ouvi várias desvantagens, mas até hoje eu nunca ouvi uma vantagem. Vamos começar com a parte mais clichê, a desvantagem. Basicamente, você veria todo mundo que você ama morrendo, chegaria um ponto que as mudanças seriam tão rápidas e tão repentinas que você não conseguiria se adaptar, e quando o sol finalmente se tornasse uma gigante vermelha, você vagaria no espaço. Mas em contrapartida, você poderia visitar o mundo inteiro, porque você teria tempo pra isso, poderia ler todos os artigos, todos os gibis, ver todos os filmes, ver todas as séries, você poderia se formar e se tornar profissional em várias áreas, você poderia ter todo o tempo do mundo, tipo, opa, cansei de ser contador, você é médico, ah não, agora eu vou ser dentista e não sei o quê. E você ia ser considerado um sábio, e teria admiração incondicional, todo mundo pedindo a sua bênção pra saber o que fazer. Não sei dizer se eu usaria ou não, em relação ao meu sonho, seria basicamente tudo o que eu sonhei e pensei sendo realizados, e não, eu não pretendo fazer um vídeo solo, porque não tem muito o que discutir, eu pelo menos não consigo pensar. Sim, eu gosto de Dragon Ball, prefiro xalá, rete xalá, sim, eu gosto de pica-pau, sim, eu gosto de chaves, já assisti Hunter x Hunter e eu achei bem legal. E em relação ao último? Não. É um pouco, quais aliens do clássico deveriam aparecer em Alien Force? Quatro braços, chamas e XLR8? Você já sonhou que o Venom foi em você e você virou o Android Emo? Não. Como seria um crossover de alguns heróis da Cartoon com Duncan de Firebrief, Mutante Rex, Ben 10 e Ultimate Alienígena? Épico. Edu, conteúdo, o que você acha da HQ Marvel Zombies? O que você acha do canal Nerd All Stars? Sam Zarani ou Master Shift? O que acha da franquia Halo? Já assistiu o anime Ergo Proxy? Se não, eu recomendo ele bastante. Quatro personagens vergonhosos, na sua opinião. Por que o quadro de polêmicas parou? Eu gosto só da primeira história de Marvel Zombies, porque depois Piramim virou Galhofa. Sim, eu gosto do canal Nerd All Stars, eu só não sigo, porque não tá tendo histórias que me interessam. De cabeça agora, eu não consigo pensar quem é o vencedor, eu acho até bacana a franquia Halo, apesar de eu não ter jogado. Eu já ouvi falar de Ergo Proxy, mas nunca assisti. Quatro personagens vergonhosos. Galátimos de Ben 10, Rei dos Condimentos do Batman, O Senhor Pombo de Miraculous e o Leap Lens do Jogo dos Guardiões da Galáxia. O vídeo de polêmicas parou, porque quando é um tema repetido, tipo, youtubers, games, desenhos, animes, jogos, que eu já falei, eu tenho que pesquisar pra dar um número específico. Fica tranquilo que vai sair dois vídeos de polêmica. Matheus Henrique, A presença é onipotente? Sim. O Alien X tem como ser derrotado com um soco? Sim. Exemplo, Superboy Prime. Máscara vs A Presença? A presença, Alien X vs Shazam? Alien X. Alien X vs Galactus? Alien X. Alien X vs Amazon? Não vou contar, porque já vai ter um vídeo dele. Agora dá pra saber qual é o meu horário favorito. Com certeza, é o Alien X. Silver Boat Bay, pergunta difícil, quem ganha essa luta? Goro, Quintaro, Motaro ou Shiva? Na minha opinião, é o Quintaro. David Lima, já viajou de avião? Sim. Na parte do tempo livre, eu acho que eu já respondi. Filme favorito da Marvel, da DC. No UCM, eu acho que Guardiões da Galáxia. Fora do UCM, Homem-Aranha 2. Da DC, fora do DCU, Batman Cavaleiro das Trevas. E dentro do DCU, Mulher Maravilha. O que você acha da Franqueia? Minha mãe é uma peça. Divertido. Você gosta de presunto? Sim. Qual o filme mais engraçado você já assistiu? O Alto da Compadecida. Você tem medo de altura? Se chegar numa altura determinada, sim, mas geralmente não. Você deseja se tornar famoso no YouTube ou não? Acho que sim, não sei. Nicolas Nogueira, Quais empresas de game você acha que estão piorando? Ubisoft, talvez, porque as pessoas estão reclamando que tem bug cada vez pior a cada jogo que lança, mas um que eu também não sou muito chegado é a Capcom e a Nintendo. Nada contra, eles tiveram uma história muito boa, mas eles praticamente só vivem de nostalgia. Coringa Vader, qual o conceito de inteligência artificial maligna da ficção você considera mais interessante? Skynet, Exterminador do Futuro, que trabalha o próprio conceito de e se as máquinas ficarem conscientes? Ultron, quadrinhos da Marvel, que trabalham o complexo de ético na máquina? Ou Agente Smith, Matrix, que trabalha o niilismo puro na máquina? O Destterminador do Futuro, pra mim, parece bem mais interessante, tanto que ele foi reprisado várias, várias vezes em outras produções. Mas outro conceito que eu tenho muito interesse é um que eu criei, que é basicamente, as máquinas tomam consciência e eles começam a aclamar os seus direitos e aí acabam se dividindo em dois grupos. O primeiro é bem parecido com o Malcom X, em que quer os direitos apenas pela força, pelo preconceito, pela provocação. E o outro grupo é semelhante ao Martin Luther King, quer tudo pela paz, acreditar que os humanos, os robôs podem viver juntos, mas algumas partes da sociedade não iam aceitá-los, como, por exemplo, as igrejas. Matheus Henrique, quais inscritos aparecem com mais frequência no seu canal? Aparece você, o Luiz, o Coringa Veidão também aparece pra caramba, Kaique Teres, e o Holanda Mestre dos Games também é outro usuário que aparece pra caramba aqui no canal. Supremo 10 mil, se você voltasse no tempo e falasse que teria uma pandemia em 2020, a pandemia aconteceria, ou essa falsa previsão mudaria a linha do tempo? Aí é que tá o problema, a gente não sabe como funciona a nossa linha do tempo, a gente não sabe se é aquele princípio de que, independente do que você faz, as coisas vão acontecer, ou se você mudar alguma coisa do passado, o futuro será diferente. Então, eu não sei... Rafael, Adriano, como seria um crossover do Máscara das HQs, versus o desenho, os filmes e o filho do Máscara? Eu acho que ia ser bem interessante, no final, o Máscara das HQs seria um antagonista. Mateus Henrique, quais versões do Superman é superior ao Alien X? Eu só consigo pensar em três agora, Superman Visitante Estranho, Superman Armadura Cóstica, e Superman Prime One Million. Cute Finight, o que você acha de Franco Robô? Bem legal. Supremo 10 mil, essa pergunta é nada a ver, mas eu tenho um canal secundário de memes e imagens, mas eu não uso há cinco meses, e você acha que vale a pena voltar com o canal, e ainda ganhar monetização? Olha, até dá pra você tirar uma grana desses vídeos, mas só se você continuasse, mas já que ele tá parado, talvez não compense. Kaique Ted, se você fosse fazer um filme, Android Laboratório, o filme como seria a história? Pra ser sincero, eu acho que seria uma história meio chatinha, porque a minha história não é tão interessante pra filme. Supremo 10 mil, como você acha que seria se a DC e a Marvel se unissem, e fizessem um filme animado, que o Batman e o Homem-Aranha trabalhassem juntos? E como seria a história? Cara, eu acho que ia ser bem interessante, a história eu acho que poderia se inspirar naquelas histórias lá dos anos 90. Rafael Adriano, Android, o que tu acha dos heróis nacionais? Eu gosto bastante, você acha que filmes de Dino deveriam ter dinossauros novos, tipo dinossauros chinês, peruanos, brasileiros, indianos, etc, pois parece que nunca mostram nada novo. Parando pra pensar agora, ia ser bem interessante mesmo. Android, posso te abraçar? Um abraço à distância pra você, cara. Supremo 10 mil, se pudesse apagar três filmes da existência, quais seriam? Os três filmes são Doidas e Santas, Fala Comigo e Ferta da Salsicha.